E aí galera, mais um rolê na canastra, os bundões que ficaram pra fora tomaram no cu né? Que c******o, perderam hein? Olha o tempo, a previsão era chuva hein? Olha lá, não teve uma só gota, foi top, pegamos umas rampas ali bacana, fomos até a pedreira por dentro, do lago, subimos aquela trilha que está aqui atrás, dá pra ver? Ali ó, daqui a pouco a gente vai mandar o vídeo certinho, subimos nas antenas aqui atrás desse paredão, subimos nas antenas que tem ali, e é isso aí, mais um rolê de canastra. Daqui a pouquinho o vídeo está lá no canal pra vocês curtirem, pra quem perdeu, aquele lá foi o pior. Aquele ali ó, não sei se dá pra ver. Esse foi o morrinho do Claudião ó, esse foi bom hein, esse da direita aqui ó, o da direita aqui ó, Cadê meu dedo? Aqui, esse daqui foi o melhor, aquele ali, é light, padrão light, padrão light. Agora aquele da esquerda ali, só os piramas né Jovem? Vixe Maria, ele nem é tão inclinado né? E ontem descobri uma trilha nova né? A trilha do Fudêncio, é top ó, o que que ela faz? É top, só conhecendo pra ver velho, ela leva nada a lugar nenhum, mas vamos levar os amigos lá. Bora, Claudião, camisetinha nova. Vamos lá. Tchau.